Galera, chegando no rio hoje, fui ajeitar os equipamentos, o que que eu esqueci? Caixinha da câmera pra colocar na cabeça, vou mergulhar com ela na mão, vamos ver se vai dar certo Quero mandar um abraço aí, aproveitar né, mandar um abraço pra galera da equipe Trinca Fish, do meu amigo Hélio E pro Tortoriano e toda a galera da Dive Fiscalizado, daqui uns dias tamo pescando junto aí hein, valeu? Vamos pra água E aí E aí E aí E aí E aí Fala galera, sabadão 26 de setembro, tamo nós no rio aqui de novo Agora é por volta do meio dia e meio, Fabrício tá na água, Paulo tá na água, Igor tá na água Pessoal, primeira vez que a gente vem nesse ponto esse ano tá, esse lugar foi onde o Fabrício pegou uma tilapia o ano passado de 6,960kg E logo em seguida o Zé pegou uma de 7kg, até então é o nosso recorde, o recorde da equipe Um peixe de 7kg E a gente veio aqui na esperança de bater esse recorde E adivinha o que que aconteceu? Vou mostrar pra vocês Dá uma olhada nesses peixes galera Olha esse monstro Então Vou pegar a balança Vou pesar Essa menor primeiro Vou mostrar pra vocês Geradinha a balança A mão só é difícil Olha aí galera Mais de 5kg 5,130kg Dá uma olhada nessa tilapia de 5kg Perto dessa outra Olha isso A tilapia de 5kg ficou pequena perto dela Agora vamos zerar aqui Vamos pesar essa criança Comprovar que bateu o recorde Dos 5kg da tilapia do Zé Pegou ano passado Desligou a balança Deixa eu ligar ela novamente Zerou Vamos lá Olha isso galera Com uma mão só é difícil Mais de 7kg de peixe pessoal Mais de 7kg Vou soltar aqui Tá difícil segurar com uma mão só Mas é isso aí Uma graciada com essa criança aqui hoje Capturada pelo Paulo Olha isso Olha o tamanho desse monstro Deixa eu ligar 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 Se inscreva no canal Pessoal, o sexto mercurio, o nosso guia de cantura é um bom exemplar já Três metros e meio aproximadamente, um minuto de espera Pessoal, o nosso guia de cantura é um bom Estou sentindo muita dificuldade em administrar o arbalete numa mão e a câmera na outra A mão que está segurando a câmera seria a mão de apoio E o fundo aqui é barro, então é complicado Eu estou numa posição que provavelmente dê cerca de nove metros Parei numa árvore onde eu acredito que possa ter alguma coisa e eu vou fazer a descida Vamos ver Tchau 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 Tchau